Música Relaciona a declaração nebe, atou o russo líder partido político Balun, o lia foi um croato com a badiferença a opinião e o partido Laran, nebe já mostrou a especulação em repúblico, segundo o comandante geral Pneitelli, comissário Pedro Belo, russo líder partido político Sira, la bela usa povo Hanessan instrumento político. A polícia nacional temor-leste, atu aviso de Itaba, hemorototo, cataca, itabuta tendo cataca a diferença, opinião nebe, macamos e a organização, engajia partidos políticos, usso para mancira, amancira, buca malo para a torres olhos ou não malirem. A polícia nacional temor-leste, atu aviso de Itaba, Obrigado. Além dele, penetramos se ele tolera o Grupo NB para criar instabilidade, que o Grupo NB atuja a manifestação para gerir a sua autorização ou se parte de segurança. O Grupo NB atuja a manifestação para gerir a sua autorização para gerir a sua autorização. O Grupo NB atuja a manifestação para gerir a sua autorização.